Oi, crianças! Então, hoje a gente vai fazer uma revisão da unidade 3, tá? A gente chegou ao final dessa unidade, então eu espero que quando você chegar aqui para ver essa revisão, você já tenha feito todas as atividades da apostila e do livro de atividades. Se você tem dúvidas, mande para a profe lá pelo LADES ou nas nossas lives, porque aqui nessa revisão, no link embaixo, aqui na descrição do vídeo, você vai ter a sua atividade avaliativa sobre essa unidade. Então, se prepare, estude um pouco e faça a atividade, porque é ela que vai propor as suas nomes, tá bem? Então, vamos revisar lá essa unidade? Essa unidade, então, começa falando para a gente, município, viver e conviver no campo e na cidade, né? Então, a gente viu lá no inicio dessa unidade, a gente até assistiu um vídeo, né? Falando lá de como era a ideia do cachorro, dos animais lá sobre a cidade, né? A gente assistiu esse vídeo dos saltimancos, lembra? E aí, a gente fez algumas atividades e a gente descobriu qual era o espaço do município. Que espaço é esse no município, né? Então, o município, ele tem a sua organização, né? Ele funciona de forma diferente, né? Cada município tem uma organização diferente pelo seu povo, pelas suas características, mas todos eles têm uma administração que vem da mesma forma, tá bem? E a gente viu também uma pesquisa, né? Você pesquisou lá do nosso município, né? Qual é o nome, quando ele foi fundado, né? Há quantos anos tem o nosso município, enfim? A gente viu várias características lá do nosso município. E a gente viu que os municípios têm uma administração. Essa administração é feita pelo prefeito e pelos vereadores, que tem um trabalho distinto entre eles. Então, o prefeito é responsável por administrar as verbas públicas, né? Todo o dinheiro que entra no papel dos impostos e trazer benefícios para a cidade. Manter a cidade bem organizada e proporcionar melhor qualidade de vida para os seus moradores. Por sua vez, a gente tem os vereadores. Os vereadores estão ali pra quê? Pra ajudar a população. Então, eles ouvem, eles participam da população, trazem novas leis, trazem novos projetos para onde está precisando e eles fiscalizam a administração pública, fiscalizam aonde está indo o recurso da cidade, aonde ele está sendo aplicado, se ele está sendo aplicado de uma forma legal, tá? Então, no município, a gente tem esse tipo de administração. Então, o prefeito e a sua equipe administrativa estão lá na prefeitura da cidade, é lá que ele trabalha, e os vereadores trabalham na Câmara dos Vereadores, certo? Aí, a gente viu também que existem diferentes formas de trabalho, tanto na zona rural, quanto na zona urbana. Então, lá na zona rural, a gente viu que ela, praticamente, o foco do seu trabalho é na agricultura, plantação de alimentos, ou na pecuária, que é a criação de animais. São as duas que se destacam mais, tá bem? E a gente viu que na área urbana, a gente já tem outras características, né? Que a cidade vai mudando, conforme o tempo, e vai exigindo que as pessoas aprendam novas profissões, e vão aparecendo novas tecnologias, e isso vai fazendo com que as cidades mudem, né? Então, se a gente pegar lá um documentário de Curitiba, quando ele foi criado, vai ser bem diferente do que está hoje. Muitas profissões foram aparecendo no decorrer dos anos, e a gente foi se adequando a elas. Então, gostaria de falar o que a gente comentou. E se a gente olhar para a cidade hoje, a gente não percebe essa mudança. Mas se a gente pegar fotos antigas, vídeos antigos, a gente vê que muda muita coisa, tá? E isso vai depender do seu povo, das características do povo que mora ali, né? E como ele tem esses costumes, as plantações variam também, as profissões também variam de cidade para cidade. Depende da necessidade das pessoas que moram nesse lugar, certo? E a gente viu também as tecnologias do espaço urbano, a gente viu as olarias, né? A gente viu que a olaria, a cerâmica, a porcelana, já vem de muitos anos, de milhares de anos atrás, não deixou de existir, porém hoje existem novas tecnologias, novas formas de se fazer, mas ainda também se mantém algumas de desenhar, de continuar fazendo como era feito antes no trabalho manual, tá? Então, eu espero que você tenha feito todas as atividades. E agora que você está estudado, preparado, faça atividade avaliativa, tá bem? Um grande abraço!